E aí rapaziada, boa boa, também iniciando pra mais um vídeozão, certo? Mais um vídeo pesado pra vocês, terçou naquele naipe, vídeo diferente rapaziada, não tocar webcam ligada, tocar webcam desligada, firmeza, e a parada é o seguinte, tamo aqui família, raid 3 rapaziada, nossa, tava numa vontade pra gravar esse jogo, manos, e acredito eu que vocês também estavam com saudades desse jogo aqui, certo? A parada é o seguinte, rapaziada, hoje a gente tá de KTM 1290, é 1260, vamos dar uma conferida rapaziada, a gente tá de KTM, tá ligado? Deixa eu já selecionar o mapa aqui certinho, ali ó, KTM 1290 rapaziada, mano, a gente tá com essa moto, então a gente vai colocar na pista e vai dar aquela de chavada de lei, né? Então peça aí rapaziada, de começo pra você deixar muito o seu like, se inscrever no canal, deixa um comentário aí rapaziada, se você gosta de KTM, gosta do raid, é, já comenta alguma moto que vocês gostariam de ver aqui, tá ligado? Possivelmente eu posso achar a moto aqui e gravar, tá ligado? Mas enfim, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho que é importante, passa nas redes sociais que tá na descrição do vídeo, e é isso aí rapaziada, vambora, vamos acelerar essa moto aqui, partiu! Vambora rapaziada, tamo de KTM aqui, certo? Ó, já começa daquele jeitão, hein? Ó que saudade que eu tava de mandar melodia com essas motos, mano, ó. Vambora rapaziada, vai acompanhando, hein? Sai louco, o bagulho anda demais, hein família? Ó, se eu tiver um pouquinho em silêncio, rapaziada, é que eu tô tentando me concentrar um pouquinho aqui, né? Faz tempo que eu não jogo esse jogo, tem uns dias que eu não jogo, na verdade, né? Aí eu instalei de novo aqui rapidão, falei, ah mano, vou gravar, mano, com a vontade, rapaziada, que eu tava. Ó, e a KTM é como? Ó, ignorante, hein? Ó, só chicotado, ó. Ó, toma. Joga a terceira e vai embora, ó. Usa o freio. Ó, vim pina até de parta, rapaziada. Será que a moto é forte? Ó. Quarta marcha, hein? Toma, quinta. Toma, rapaziada. A ver. URL, será que sai? Toma. Saiu meia folha, mas saiu, né? Vamos primeiro pensar um pouquinho, ó, com a câmera dentro do capacete. Segura, segura, segura. Segura, segura. É, louco, é da hora demais, rapaziada. Eu tô jogando no teclado, hein? Ai, caí, mano. Olha, quase. E olha que eu tô jogando no teclado e o bagulho é, tipo, no teclado eu me identifico mais, tá ligado, rapaziada? No Ride 3. Agora no MX Bikes, mano, é só o controle. Não tem jeito, velho. Não consigo jogar no teclado, no MX Bikes. Agora aqui, papai. Aqui é no controle total. No controle, não. No teclado total, né? É controle total da moto, né, que eu tenho no teclado. Bom, mano. Isso é louco. Que grauzinho bonito agora, hein? Ó, um grauzinho de KM. Eita, segura, que a moto começou a bambiar. Ó, mano, até com a rotação baixa do motor, a moto empina, velho. E a tiradona de giro, ó. Se liga, rapaziada. Daquele jeito, hein, que vocês gostam, ó. Só chicotado, ó. Calma, filha. Ó. Vai devagar, filha. Ó. Eita, rapaziada. Esse aqui é o touro mecânico, né? Touro mecânico do... Dos menor drag. A menor pecinha da KTM, hein? Essa aqui deu pra dar umas vivências, rapaziada. É, é daquele jeito. Pensei que ia cair na curva ali, hein. Segundinha. Terceira. Quarta. Tem que tomar cuidado porque, mano, essas montas é arisca, velho. É, 1290 cilindrados. Esse aqui nem deve andar, né? Bom, mano. Limitando, você já manda marcha, papai. Só não vale cair, né? Já era, rapaziada, ó. Toma, quebrão pro lado do freio e já manda, manda dano. Queria ralar essa rabetinha aqui, mas o bagulho é complicado. Rapaziada, é isso, mano. Só foi um peãozinho de KTM aí. Só pra dar aquela retificada, certo? A gente já conseguiu até dar a primeira volta no mapa aí. Foi até... Até que rápido, né? Pra vocês verem quanto que essa moto anda, mano. E é isso, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aí, vou trazer mais uns videozão aí chave pra vocês. E tamo junto, papai. Ó, só pra finalizar. Vou descer essa rua aqui só cortando de giro, ó. Joga neutro, joga neutro. Ó. É nóis, rapaziada. Fui. Tomek Beat fica me ligando Ai set Cabejado brilha no meu rolex Ela gosta do pai porque eu tomo o breque E você gostou?